O VULCÃO 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 Durante 300 anos, este poderoso vulcão permaneceu adormecido. Uma nova e mais ainda bela cidade formou-se aos seus pés. Mas agora, após anos de inatividade, pequenos tremores foram registrados. No Instituto Meteorológico, um grupo de atentos cientistas checa instrumentos para determinar a gravidade dessas novas atividades. Cismógrafos registram atividade vulcânica. Tremores são sentidos em Monocoa. Monte Monocoa Ativo O Planeta Diário Engenheiros americanos viajam para estudar o Monocoa Clark Kent e Lois Lane farão reportagens sobre o vulcão. Eu quero que vocês me mandem boas histórias. Aqui estão as passagens de navio e os passes da imprensa. Vão precisar deles por lá. Adeus e boa sorte. E pelo amor de Deus, vejam se conseguem trabalhar juntos dessa vez. Adeus e boa sorte. Adeus. Que coisa engraçada. Lois, você está com o meu passe da imprensa? Por que acha que eu estou com ele? Lamento, senhor, mas terá de ir ao quartel-general. Obrigado. Vá indo na frente. Eu vejo você depois. Onde será que eu deixei meu passe? Pobre Clark. É uma pena ele ter perdido o passe. Ao que tudo indica, logo vamos ter uma nova erupção. Para salvar a cidade, decidimos então explodir a parte superior da cratera. Assim, a lava será desviada da cidade para o oceano. O chefe de polícia está. Eu quero um novo passe de imprensa. Ele estará logo de volta. Sente-se um pouco. Obrigado. Espere aqui. Alô, alô, mantem o bondinho. Alô, alô. Alô, alô. Senhorita Lady, ah... Alô, 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 alô. Cuidado. Cuidado. Senhorita Lady, por aqui. Cuidado. Pois. Isso é trabalho para o super-homem. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, Clark. Pena que não estava lá. Talvez eu tivesse visto tudo se não tivesse perdido meu passe de imprensa.